Falar em cultura é falar de música, dança, pintura, literatura e diversas outras formas de arte, que fazem parte do cotidiano de todos. E para ajudar essa classe de artistas, que foram um dos que mais sofreram na pandemia, a Lei Paulo Gustavo, aprovada no meio do ano passado, vai ser regulamentada nesse dia 11 de maio. E para isso, a Secretaria de Cultura do Estado está com um evento de orientação para saber como tudo isso vai funcionar. Nós temos um passo inicial, o primeiro passo ditado pelo Ministério da Cultura é, organizem a casa, façam diagnósticos da situação no Estado de vocês. Então, a Secretaria de Cultura, mesmo recém-criada, ela está já cumprindo essa primeira etapa. Nós fizemos uma escuta à classe artística, que foi lançada em dezembro, ela aconteceu entre dezembro e abril. Todos puderam, foram chamados a entrar no formulário e dar a sua contribuição. Dizer, olha, para setor tal, para projeto tal, nós precisamos dessas especificidades. Nós esperamos que os editais se aproximem disso, tanto em termos de abrangência do edital, como em termos de valores. No total, a Lei Paulo Gustavo prevê o repasse de quase 4 bilhões de reais para os 26 estados da federação e também o Distrito Federal. Aqui no Tocantins, serão repassados 25 milhões de reais para a esfera estadual e outros 16 milhões para os 139 municípios aqui do Estado, que vão realmente executar todos os editais. Os encontros online vão acontecer no canal do YouTube do governo do Tocantins a partir das 7 horas da noite. Quem tem bastante interesse nesse encontro de orientação é o Felipe. Ele é um escritor que já foi contemplado em editais da Lei Aldir Blanc e publicou dois livros de poesia durante a pandemia. E diz que isso ajudou bastante. Eu consegui, com o edital, manter minha subsistência, porém, conseguir ter um conforto maior, além de conseguir publicar as minhas obras que já estavam prontas. Então, foi muito importante nesse sentido, de além de eu conseguir sobreviver, ter o conforto da minha casa e tudo mais, também estar conseguindo lançar os meus dois livros, ter conseguido fazer um marketing legal, lançamento e tudo mais, que era uma coisa que eu já estava fazendo há alguns anos. E para continuar ajudando os criadores culturais do Estado, a Secretaria está incentivando que todos se cadastrem no Mapa Cultural do Tocantins. Esse cadastro é fácil e rápido e deve ajudar em políticas públicas aqui no Estado. O Mapa Cultural é uma plataforma do Ministério da Cultura. Estamos incentivando a participação do artista nessa plataforma, porque é através da plataforma que nós vamos conseguir dimensionar os fazedores, os projetos, os eventos. E isso gera indicadores, gera informação. E informação é indispensável para a construção de políticas públicas. Então, nós estamos incentivando, porque isso fará parte, será quase que um requisito para participados editais. E o objetivo maior de tudo isso é ter informação, é mostrar para a população que a cultura gera renda, ela gera trabalho, ela gera divisas. Não é só um investimento público que não tem um retorno disso que se faz. Então, a plataforma é muito importante para tudo isso. Para o Felipe, o incentivo à cultura é bom para o criador e também para toda a população. Todo mundo ganha. Além dos artistas serem beneficiados, a sociedade é enriquecida com tanta arte que está sendo vinda desses editais. Então, a gente está vendo a ascensão de muitos poetas, escritores, atores que estão tendo recursos para lançar. E eles estão podendo demonstrar suas obras para a sociedade. E a arte, ela muda a vida, muda a alma, enriquece a alma. Todo mundo precisa de arte em algum sentido. De escutar uma música, de assistir uma televisão, de fazer alguma coisa. E é nesse sentido que a arte trabalha. Então, a sociedade ganha muito com isso.